Com o fim do período carnavalesco, terá início para os católicos a quaresma. Durante 40 dias, recomenda-se que o consumo de carnes vermelhas seja evitado, o que faz aumentar a procura pelos peixes. As vitrines das peixarias no mercado municipal de Governador Valadares amanheceram decoradas. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma. Durante o período, os católicos fazem um jejum sem o consumo de carne vermelha. A procura por peixes aumenta durante 40 dias. Francisco veio às compras na manhã desta quarta-feira. Na casa dele, a tradição religiosa é seguida à risca. Os ensinamentos passam por gerações. Chegava, nós só trabalhávamos a fazer alguma coisa até o dia de quarta-feira. Quarta-feira em diante, a gente já não fazia mais nada. O pai não deixava nem barrer casa. Sexta-feira da paixão, então, ninguém falava mais nada. Não podia tomar banho, não podia fazer nada. Tinha que respeitar dessa maneira. E eu sigo a mesma coisa até hoje. Na família da Joana, o ato de jejuar também é costumeiro. Dois dias na semana, a carne branca está presente no cardápio. Eu faço intervalo, na quarta e na sexta, eu não como carne vermelha. Porque eu estou seguindo o que a minha mãe ensinou, né? Ela ensinou a gente dentro da roça, a gente... E fazia alguns jejum também, né? A expectativa do segmento é vender, do início da quaresma até o fim da Semana Santa, quase 50% a mais do que em outras épocas do ano. De acordo com este comerciante, a preparação da loja começa antes do fim do carnaval. Os católicos ainda mantêm a tradição, né? Outras pessoas também, por qualidade de saúde, né? Que a carne do peixe é mais saudável, ainda vem procurando. Já desde o período de carnaval, já melhora a procura pelo pescado. Carlos explica quais são os peixes mais procurados no estabelecimento. Os mais vendidos são o tradicional surubinho, pintado, né? As douradas, douradas do Belém, douradas de São Francisco, os camarões, a gente trabalha com salmão também, que tem uma boa saída. Os filés de peixe também tem uma ótima saída. Tem, é bem variado. Seguindo as regras do livre comércio, aumenta a procura e sobe o preço dos peixes. Uma alternativa para quem não quer deixar de cumprir o período religioso da quaresma, mas esbarra nas condições financeiras, é o consumo dos ovos. Eles são permitidos e contêm grande quantidade de proteína. Além disso, são mais em conta. Mesmo o pente com 30 unidades, custando quase 22 reais. Compensa, com certeza, porque o peixe também subiu bastante, principalmente devido ao problema da Samarco, né? Que aconteceu isso com nossos rios. Então o pessoal está tendo que buscar os peixes mais longe, então isso também está encarecendo bastante. Então, aí a alternativa é o ovo, né? Quem não come a proteína do boi, acaba comendo o ovo, que é a proteína da galinha. E aí E aí